Bom, boa tarde, temos o imenso prazer de receber o professor Rafael, Rafael Santos Mendes, que é o segundo Mendes do nosso departamento. É verdade, o meu tio, o Mendes um pouquinho mais velho, hoje tem oitento, mais ou menos, e o Rafael está se aproximando doitento. Bom, Rafael é, eu fui até ver isso aí, é formado aqui na Elétrica em 1981, aí fez mestrado em 1984 com o professor Wagner e com orientação do Jimeno. E com orientação do Jimeno. E fez doutorado no Universidade de Toulouse em 1988. Trabalha na área de navegação, mas antes disso, na área de teoria de controle, sistemas discretos. Até o professor Fernando Gomes, que hoje falou de sistemas discretos na palestra da vida, e aposentou-se recentemente. Então, vai estar aqui para a nossa felicidade, e vai falar sobre navegar. Depois que ele se aposentou, ele começou uma vida muito mais importante, que é navegar. Realmente, não é como a gente navega na web, é navega rádico, rádico, e aí vai falar um pouco sobre isso aí. Rafael. Rafael. Obrigado, Léo. Obrigado por ter vindo aí. Obrigado por ter vindo aí. Agradeço o convite. Bom, eu vou dar uma ideia, qual é a ideia dessa palestra? A ideia é a seguinte, eu tenho, desde minha aposentadoria, me dedicado um pouco à náutica, a navegar, a vela, a porta dela. Então, nesse contexto, eu fiz uma viagem longa agora, de 400 dias, com até Fernando Gomes, então, eu acho que, bom, pode ser que seja interessante, no contexto da ADC, eu vou falar um pouco de técnica de navegação, das diversas técnicas de localização. Então, eu tenho que falar um pouco sobre o velho, no geral, não, e aí, eu vou pensar na nossa viagem. Então, eu fiz aqui uma... esse resumo, né, que tem esse objetivo ali, e vou dividir a palestra nessas três partes, certo? Vou falar um pouquinho, no início, com graus e dificuldade crescente aí nesses três itens, né? Navegação com referência costeira, eu acho que, do ponto de vista formal, não vai oferecer dificuldade de compreensão pra ninguém. Navegação astronômica já envolve um pouco mais de formalidade, né? Na verdade, mais formal. E o sistema GPS, que muitos devem ter uma noção de como funciona. Eu vou tentar relacionar ele com o filtro estocástica, porque, na prática, é o quê, filho? A precisão do GPS, que muitos devem ter uma noção de você ter a mão no filtro estocástica pra aprender, trabalhar com medidas que variam, né, que chegam continuamente, e ter também noção do passado do sistema, não só aquela medida que está chegando agora. O filtro de calma tem essa capacidade de levar em conta todo o passado, de trazer o passado para a medida atual. Então, vamos chegar lá. Navegação com referências costeiras, né? Eu fiz umas fotos de carta náutica, porque eu acho muito bonito carta náutica. Então, eu vou tentar aqui... Opa, parece... Bom, só como a gente vai falar de navegar... Eu vou pegar um botão. Eu já voltei para lá. Vamos falar de navegação. Eu achei oportuno colocar um pouco de definição e tentar fechar mais o nosso tema. Então, o que seria navegar? Navegar tem a ver com navio. E a gente usa a palavra navegar para desiginar o simples ato de se deslocar, né? Ou, num contexto mais elaborado, todo esse processo de determinar uma rota e de executar essa forma. Inclusive, tem uns termos engraçados em náutica. Não se fala rota, fala derrota. Eu sou pessimista. Vou realizar uma derrota. Que Deus tem que acostumar. Bom, então, esse parágrafo, esse penúltimo parágrafo, eu acho importante, né? Quer dizer, você pressupõe sempre, quando você fala em navegar no sentido da perda, a existência de um mar. Está certo? E na questão da capacidade de se localizar nesse mapa. O seu objetivo na navegação é se localizar num determinado mapa que você tem, onde é que você está sendo deslocado. Está certo? Eu ainda coloquei a sua observação, né? Ah, mas nas grandes navegações, os caras tinham um mapa vago. Eles tinham, eles achavam que tinha uma cachoeira lá no fim e tal. E, de modo geral, isso também é muito importante, a localização envolve a utilização de referências. Essas referências são externas ou pertencentes ao próprio mapa. No caso da navegação posteira, no próprio mapa que, em poucas palavras, é uma carta náutica, as referências estão lá, recolocadas lá. E, no caso da navegação astronômica, são fora, são estrelas, não estão no mapa. Mas, a gente consegue, isso que eu vou tentar mostrar, referenciar o nosso mapa. Referenciar esses objetos, né, que são as referências ao mapa. Ok? Então, essa última frase é importante também. Quer dizer, as conexões têm que ser vícidas, ao priori, para destacar isso. Muito bem. A navegação marítima, então, eu vou dividir em três tipos, usualmente. Pilotagem, quando você está muito perto dos períodos, muito perto de terra, você tem risco de pedra, de lugar raso, você faz o que se chama de pilotagem, certo? Que é a mais crítica, né, até. A navegação posteira, em que você já está num certo ponto em águas mais profundas e longe de perigos, mas você está em vista da costa, então, você navega o vento da costa e vai se referir. E a navegação océre. Então, são três níveis técnicos de navegação. Essa seguinte observação que eu coloquei tem a ver com o que a Maria Brasileira faz, porque quem se habilita a navegar no Brasil tem que ter uma habilitação, né? E a Maria divide a navegação nesses três níveis. E a habilitação é em função desses três níveis. Então, você tem a primeira habilitação, que é a raiz amadora, aí você pode navegar em águas abrigadas. Se você quiser navegar em mar aberto, mas à vista da costa, aí você está fazendo a navegação costeira em mar aberto, você é semestre a manhã. O que é problema fazer a navegação oceânica e capital? Agora, não existe um mapeamento completo, tá? A oceânica tá aqui embaixo com a oceânica de cima, mais ou menos bate, mas as outras ruas têm todos os cruzamentos. Quer dizer, você pode estar fazendo pilotagem mesmo em mar aberto, porque pode dividir o que você poderia fazer. E você também pode ter navegação costeira mesmo em águas abrigadas. Vai estar longe disso? A definição de água abrigada é uma água que não está sujeita às dificuldades reais no mar aberto, né? Onda alta, vento mais forte, etc. Tem canal de ilha, lago, rios, tudo é navegação de água abrigada. Bom, mas isso é só um comentário, o importante são esses três discípulos aí, tá? Eu vou tentar falar agora dos dois primeiros, e na segunda parte eu vou falar do terceiro, na parte de navegação estourante, eu vou falar do terceiro nível ali, e depois falar do EPS, tá? Que é o terceiro capítulo. O alinhamento, na realidade, é uma coisa muito simples, né? Você primeiro precisa observar a paisagem e confrontar com o seu mapa, com a sua carta. identificar as referências dos dois, fazer a ligação. Uma vez que você faz isso, você pode determinar alinhamentos na sua carta, determinar regiões seguras para você navegar, certo? Esses alinhamentos, em geral, vão ser pontuais, tá certo? E, de preferência, distantes para o alinhamento ser efetivo. Você, em geral, pode fazer três tipos de alinhamento, né? Esse primeiro que está no desenho aí, seria o alinhamento de rota. Você define uma rota para você através do alinhamento. Você mantém uma referência em cima da linha. Você vai navegando aqui. Esse é um alinhamento fechado. Em lugares onde o mapeamento tem muitos pontos, acontece muito, né? Na abrigação da Europa, por exemplo, você tem entradas em portos que são muito difíceis. Você tem muitas pedras e, às vezes, você tem um alinhamento muito claro. Externo, interno, pilastra, pintada de vermelho e outra mais abaixo, muito bem destacada. Aqui você tem que ter as duas alinhadas. Você entra em serviço no corpo. Bom, então, esse é um tipo de alinhamento que define um caminho a ser seguido. O segundo tipo seria o alinhamento de segurança ou aberto, em que você define um alinhamento, que define um lado que é seguro em relação aos perigos que existem. E o outro lado que estão os perigos. Então, se você definir bem esse alinhamento, você está safo, você está seguro. Porque basta você manter uma das referências à direita da outra ou à esquerda, certo? Se você observar que você está passando, é sinal de que você vai entrar na zona perigosa. Então, você se mantém com um lado da outra. A gente usa um termo, né? Eu vou voltar aqui antes de falar a terceira gente. Alinhamento de A por B. Onde A é o que está mais posterior. É sempre bom, em náutico, você ter um vocabulário bem preciso e bem sintético. Porque, talvez, você precisa se comunicar dentro do barco e o barulho é muito grande. Então, as pessoas falam assim, que frescura, né? A gente gosta de falar de bombom, o oeste. Agora, se tiver muito barulho, você ficar decidindo se a esquerda do que o cara que está olhando para mim, ou é a minha esquerda, já bateu. Então, é muito importante você ter uma linguagem muito sintética e muito precisa. E não tem freio lá. E não tem freio lá. Ainda tem esse tema. Então, se você falar de alinhamento de A por B, então, nós estamos nesse caso aí, tem uma torre lá atrás e uma outra... Parece que tem um farol lá atrás e essa torre aqui. Quer dizer, é um alinhamento do farol pela torre. Um farol pela torre, tá certo? Nesse caso, ele é aberto à esquerda. O cara do fundo está à esquerda. Só para definir a terminologia. Tá certo? E o terceiro tipo, voltando aqui, é o alinhamento pelo travessa. Quer dizer, é um alinhamento que define a saída de uma região. Você pode ajudar em zonas de perigo. E eventualmente na carta, se eu passar para lá desse alinhamento aqui, o meu perigo fica para trás. Eu saio e eventualmente vou ter outros perigos para me preocupar, mas aqueles que eu estava me ocupando até então. Certo? Então, é isso aí. Bom, isso é muito simples a parte de pilotagem. Quer dizer, do ponto de vista dos nossos objetivos de falar de como se localizar. Nunca esquecer que o essencial para tudo isso é a questão da cartografia. Quer dizer, hoje em dia você tem um nível de detalhe em qualquer quadrante do planeta muito grande. Nível de cartografia é avançadíssimo. Quer dizer, você imagina a dificuldade que era, por exemplo, a primeira espada que chegou ao Brasil, de se deslocar. Eu li um trecho, só uma curiosidade. Na carta de pelo vaso de caminha, tem uma hora que ele relata uma saída de uma ancoragem da esquada lá perto do Porto Segundo para uma outra que seria mais abrigada. E os caras iam na frente, os escaleres daquelas barcos, jogando corna para saber a profundidade para deixar o navio lançar. Os caras iam fazendo um inventamento cartográfico inteiro. Não é um negócio complicado. Hoje em dia você já apoia uma carta na sua frente no GPS e já vê o caminho inteiro, como você pode passar. Bom, então vamos falar agora do segundo nível, que é o nível de navegação costeira, em que você está longe, de certa forma, dos perigos, os alinhamentos talvez não sejam tão simples ou tão simples, mas você assim mesmo consegue identificar referências na paisagem e conectar essas referências com o que está na carta. O instrumento mais importante para isso é a bússola mesmo, que é também chamada de alidade ou bússola de alidade. É aquela que vai te permitir determinar em que direção está aquela referência que você já identificou na carta. Então, nós vamos ver que isso aí tem limites, a precisão normalmente é baixa, mas para efeito de uma referência que está próximo. Bastante satisfatória, bastante segura. É isso que você toma alguns cuidados. Então, só para deixar claro, o que você está medindo é esse ângulo que eu desenhei. Você tem o barco, você tem o norte magnético, para fazer uma observação sem respeito, e você mira na referência que se ela for pontual, como eu falei, é fácil de fazer. E aí você tem esse ângulo. A observação que eu quero fazer é que o norte magnético nem sempre coincide com o norte verdadeiro. Isso eu acho que todo mundo sabe. Existe um fenômeno que eu chamo de declinação magnética, que o campo magnético na Terra nem sempre está alinhado com o norte. Inclusive, os materiais, existem mais ferro no subsolo, coisas desse tipo. Então, tem marcos hoje muito detalhados sobre isso. Mas é um fato. Nesse, repara, a maior parte das cartas náuticas vem com essa rosa dos ventos aí, que é útil para a navegação em uma geral. Inclusive, para você saber qual a inclinação, você tem que fazer a sua linha de posição. Você tem que fazer a sua linha de posição. Você tem que desenhar a sua linha de posição. Mas ela contém também uma rosa dos ventos interna ali, que é deslocada. De acordo com a definição magnética. Você pode, inclusive, usar a rosa dos ventos interna e trabalhar só com o norte magnético. ou converter para o norte verdadeiro e trabalhar com a rosa dos ventos externa. Para que serve a rosa dos ventos? Você vai pegar uma reta ou o ângulo que você tem que passar uma reta paralela à inclinação que você obteve e passando pela referência. Então, o que você vai obter? Uma linha de posição. Uma linha onde, certamente, o seu barco vai estar. Todo mundo que está em cima dessa linha, por exemplo, aqui na figura da direita. Você tem essa linha aqui, 335 graus. Ou, provavelmente, está no encontro dessas três linhas ali. Todo mundo que está nessa linha está vendo aquela ponta ali, que ele observou, que seria essa aqui. Uma referência aqui. Uma torrezinha que se chama torre de baliza. Essa torre aqui é visível e está bem marcada na carta. Então, o cara fez a medida, obter os 335 graus e traçou essa linha. Essa linha ele traçou paralela ao 335 graus da rosa, mas passando pelo lugar que ele estava observando. Fez isso com dois outros objetos. Ele mediu essa outra aqui e mediu essa outra aqui. Essas duas outras referências. E chegou a isso aqui. Reparem que nem sempre se cruzam no mesmo ponto. Que é óbvio, porque sua medida sempre tem erro. Esse desenho mostra isso aqui. Será que você está dentro desse setor todo do triângulo lá? Então, o triângulozinho que está aqui é, de fato, o lugar mais provável que você está aqui. Uma coisa muito importante é você criticar a sua medida. Criticar a medida é você verificar. Primeira coisa. Confia mais. Confia mais. Se o cara está mais ou menos aqui, a referência mais próxima é essa aqui. Certo? Então, é a que ele deve confiar mais. Aí, nesse caso aqui, o exercício que o cara fez foi o seguinte. Olha, eu medi 56 graus. Mas e se eu tiver errado de 10 graus? Onde eu ia estar? Ele ia estar, simplesmente, nesse outro triângulo aqui ao lado. Ou seja, ele não estaria num lugar mais perigoso do que ele acha que estava. Ou nem muito mais perto dos perigos. Então, ele está bem. Então, ele vai lá e marca. Isso é o ponto da carta. Quer dizer, uma navegação com base nesse tipo de referência, ela sempre supõe que o navegador está marcando na carta a posição dele, marcando a hora, o histórico do cara dele. Isso é muito seguro. Porque, mesmo que você esteja navegando com um GPS, é bom fazer isso. Porque se você tiver uma fone elétrica e tudo que é elétrico no seu bar parar de funcionar, você vai olhar na carta e você sabe onde você está. E você consegue estimar, né? Dado o curso que você está, para onde você está indo. Completamente de calça curta. Bom, então essa é a segunda maneira, né? Quer dizer, determinar linhas de posição, em resumo, cada linha de posição baseada numa medida de ângulo, medida do ângulo de referência, e determinar sua posição criticamente em função das medidas. Você está fazendo a navegação costeira, né? Tem uma outra ferramenta que você pode usar para fazer a navegação costeira, que é o cestante. O cestante, ele é usado primariamente para medir a altura de estrela. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Mas ele pode ser usado também para medir outros ângulos. Por exemplo, o ângulo de uma altura de alguma coisa, o ângulo entre dois pontos separados dentro da carta. Isso pode te ajudar também a construir alguma linha de posição. Vamos ver já já. Mas antes eu só quero falar um pouquinho de como funciona o cestante, que é muito interessante. O cestante, esse diagrama aqui, eu acho ele bem claro, né? Na realidade, o que o cara que está medindo aqui, está fazendo, é medindo a altura do Sol, esse ângulo aqui, em relação ao horizonte. Uma grande vantagem do mar é que você tem sempre o horizonte à sua disposição, por isso que não esteja muito dublado. Você consegue ver o horizonte. E ter o horizonte na visada é muito importante, porque você vai comparar essas duas coisas. A essência do funcionamento é o seguinte, você tem dois espelhos. Esse espelho aqui e esse espelho aqui. Esse espelho aqui, esse primeiro, que é chamado de espelho grande, ele pode girar, certo? Então, o ângulo dele em relação a esse cara aqui pode variar. E esse segundo espelho aqui, que é o pequeno espelho, ele está diretamente ligado ao visor, só que ele é meio espelho. Ele permite alguns passar por trás dele para frente. Ao mesmo tempo, ele tem uma cobertura refletiva, mas ele também tem essa cobertura, ela é semi-transparente. Ele consegue ver o quadro, certo? Então, o cara está vendo, ao mesmo tempo, nessa posição que está aí, ele está vendo o Sol aqui, bem no horizonte, certo? Esse Sol que está aqui nessa altura, bateu aqui a luz dela, bateu aqui e foi para o visor. Ele está vendo o Sol, mas ele está vendo também o horizonte. Quando ele consegue colocar um sobre o outro, ele consegue fazer a leitura aqui embaixo, nesse cursor aqui, certo? Então, o processo de medida é você mexer aqui nesse cursor até que as duas coisas, entre as quais você quer dizer o olho, estiverem coincidindo aqui na sua visão e você, a partir daí, você lê o olho direto. Esse aqui é um desenho, uma visão mais realista do objeto, né? Em geral, você tem esses filtros aqui, porque se você for fazer uma medida da altura do Sol, você vai olhar diretamente, você filtra a luz e... No caso que eu vou propor agora, você pode medir, por exemplo, a altura de um farol. Por quê? Qual que é a brincadeira aí? O farol, normalmente, tem sua altura conhecida. Ele está escrito na carta. O código lá, que você fala a altura, vê qual é a cor da luz, com que frequência ela pisca. Todas as informações para você saber que aquele farol é aquele mesmo que você está vendo. Então, tudo isso vem codificado na carta. E uma das informações que vem codificada é a altura do farol. Então, se você sabe a altura e usa o cestante para medir o ângulo, esse ângulo alfa aqui entre o topo da base do farol, você vai ter esse ângulo alfa aí mesmo que eu estou indicando. E você pode fazer uma aproximação trivial, não é? Que se o alfa for em radianos, é aproximada a relação entre H e D, né? H é a altura aqui, e D é essa distância ao seu barco. Ora, você tem dois, dois aí, né? Alfa, você mediu, H é conhecido. Você consegue determinar o D. E, portanto, você sabe a distância de um barco ao farol. Como o farol está na carta, também está desenhado na carta, você tem uma linha de posição, tem esse arco aqui. Você sabe que você está em algum lugar em cima dele. Se você tiver outra referência e usar a unidade para medir, você vai ter uma segunda linha de posição, você vai dar uma indecisa. Então, essa é uma maneira um pouco mais sofisticada. Essa forma que eu coloquei aqui é só para compreter as unidades, né? Normalmente, você vai medir alfa em minutos de grau. É um ângulo bem pequenininho que você vai ver. H é metros, que é o que está na carta, e a distância que te interessa, em geral, é a milha náutica. A milha náutica é muito útil, porque ela não é uma coisa tão arbitrária assim como qualquer outra unidade de medida de comprimento. A milha náutica, para ter o significado geográfico, é que ela corresponde a um minuto de grau da esfera terrestre. Então, se você pegar dois pontos na superfície, ligar o centro da Terra, o ângulo formado, se for um minuto, a distância entre esses pontos é uma milha náutica. Então, ajuda muito. É engraçado porque a milha terrestre, que se usa nos Estados Unidos, por exemplo, não tem nada a ver com isso. A milha náutica é 1,852 quilômetros. E a milha terrestre é 1,6. A milha náutica é uma medida, claro, como método. Só que a milha náutica é realmente útil, porque você, por medidas de ângulo, sabe a sua distância. Você se relaciona às coisas muito fácilmente. Vou falar um pouquinho mais disso já. Então, esse fator 1,86 aqui é para a conveniência das unidades. Uma outra maneira de usar, só para encerrar esse assunto, o que é mais sofisticado e bacana, é que você mede o ângulo entre dois pontos. Então, você imagina que o barco está em algum lugar aqui, e o cara que está navegando mediu o ângulo entre esse ponto, que é uma referência aqui, e esse outro aqui. Normalmente, ele vai ter que trabalhar com o cestante deitar. Ele consegue fazer isso. Ele coloca um sobre o outro, com o cestante, e faz a leitura de ângulo. Aí você fala o seguinte, olha, se eu conheço o ângulo, essa figurinha aqui ajuda a entender isso. É o conceito de arco capaz de um segmento dado. Então, se você tem um segmento, e esse segmento é a corda de alguma circunferência, todos os ângulos em que o vértice está sobre o arco aqui, vão ver o valor. Esses ângulos são todos iguais. Esses ângulos são todos os ângulos. A questão, a dificuldade que pode aparecer é o seguinte, porque você tem o segmento e tem o ângulo, mas você não tem o arco. Precisa construir o arco. Essa é uma construção geométrica, bem simples. Aqui está indicado, se você pegar a linha que liga AB, que é o segmento que te interessa, que é o segmento AB que está aqui na zona. Achar a mediatriz aqui. O centro do círculo tem que estar em cima. Certo? Agora, como é que eu vou cruzar essa linha? Uma maneira, dá para provar isso? Se quiser, é você pegar essa reta aqui, que é ortogonal a esse segmento, e achar o ângulo que você mediu. No caso aqui, ele mediu 79 graus. Então, ele traça essa reta com 79 graus em relação a essa linha aqui e acha o segundo. Pronto. O compasso ali traça a circunferência e lhe dá ela. Certo? Basta agora ele achar outro ponto. Uma mancada minha aqui, depois que eu vi o urso, eu cortei aqui a figura, mas ele fez uma medida com a unidade dessa ilha aqui. E achou a interseção dessa linha, que está mais ou menos aqui, com a circunferência. Ele conseguiu se localizar. Achou duas medidas. Uma de ano e outra de sextante. Então, é um assunto bacana, né? Se envolve a geometria sempre, você está sempre se localizando na carta e sempre atento a se errar, errar para o lado seguinte. Você olha para a sua carta, olha, a encrenca está do lado oeste, se eu errar eu vou para o leste. Você está vacilando aqui dentro, dentro. As consequências podem ser desastrosas. Muito bem. Então, era isso que eu queria falar de navegação. Gostei a falar um pouco. Navegação astronômica. Mais fascinante ainda. Que é o seguinte. Nós não precisávamos nos referenciar com as estrelas. Isso todo mundo sabe. Ideias. Então, eu preciso, como eu falei, saule aí. Tudo bom? 3,0. Tudo bom? Todo mundo sabe que as estrelas são usadas, mas nós precisamos referenciar as estrelas. Elas são externas, mas eu preciso de uma referência. Então, eu vou falar de algumas coordenadas que a gente precisa. Então, a primeira coordenada que todo mundo conhece é a latitude e longitude. Ah, não. Eu falei disso, mas isso aí eu acho que... Isso todo mundo sabe o significado da latitude. Latitude, se você... Se você medir esse ângulo aqui entre a linha do Equador, né? Faça um porte. O porte longitudinal na esfera terrestre, esse ângulo aí, esse triângulozinho é a sua posição. Certo? É a posição do observador. Se você olhar o polo, né, por cima aqui, esse outro porte, que é um porte na linha do Equador. Essa linha vermelha que está aqui é a própria linha do Equador. Aí, se você medir o ângulo, você tem um meridiano aqui, né? As linhas radiais aqui são os meridianos. E um deles é usado como referência, que é o meridiano de Greenwich, né? Referência arbitrária. A longitude, ela vai ser positiva se ela for o oeste. O Google Graphs, eles escondem o leste como positivo e o leste como negativo. Aqueles são mais usados mesmo em navegação. É o leste sendo positivo e o leste negativo. Certo? Então, é a longitude. Eu vou usar essas letras gregas aqui, que são clássicas também. O FI e o Nângda. Bom, agora, as estrelas. Uma estrela qualquer, eu vou localizar sobre a superfície da Terra. E a maneira mais simples de eu localizar a estrela é através da projeção dela sobre a superfície. Por exemplo, a linha reta do centro da estrela para o centro da Terra. E ela vai cruzar a superfície do campo. Esse ponto tem latitude e longitude. E essas são as coordenadas da estrela. Tá certo? Só que tem um mundo diferente. A latitude passa a ser chamada de declinação. Esse ponto redondo aqui que eu vou usar nos desenhos próximos. A projeção seria a bolinha reta. E a latitude da bolinha é a declinação. E a longitude da bolinha é o ângulo horário em limite, que a gente vai abreviar para AHG. Certo? Por que ângulo horário? Porque a Terra está girando. Certo? No sentido anti-horário aí, se eu olhar o segundo que eu quiser. E, portanto, a todos os efeitos, a estrela está andando para o outro lado. A Terra é como referência. E eu vou usar esse ângulo, inclusive com esse sentido aí, porque a ideia é que os ângulos aumentem com o quê? Toda definição de ângulo, você define de moda que aumente com o quê? E se você olhar, se estiver fazendo uma observação efetiva no céu, você vai perceber o seguinte. Se tem um ponto do céu, para nós que estamos aqui, mais ou menos 23 graus de redacto do sul, tem um ponto a 23 graus de altura que fica parado quando a gente está observando. A medida que o céu gira, vai de leste para oeste, o céu gira durante a noite. Tem um ponto que fica parado. Esse ponto é o prolongamento do eixo terrestre. Para quem está fora do quadro ouro, ele consegue ver esse ponto. Não tem nada lá, não tem nenhuma estrela aqui no Esféreo Sul. Mas você vai ver um ponto que fica parado. O céu gira em torno desse ponto. Então, o ângulo horário seria justamente esse ponto de ouro. O ângulo horário é grito. É comum a gente definir também o ângulo horário local. Quer dizer, se o observador, que é esse triangulozinho, está nesse ponto aqui, tem que dar uma longitude lâmina. Certo? Então, o ângulo horário engrinante dessa estrela é esse ângulo maior aqui. Mas, para quem está aqui, se a referência se tornar, o cara que está observando, o ângulo horário é esse outro aqui que eu chamo de ângulo horário local. de ângulo horário local. Assim é porque, simplesmente, essa subtração só muda em referência. Certo? Hg menos lâmina. Certo? Então, esse é o que a gente... Bom, não esqueci uma observação aqui. Bom, então é isso. Essas são as duas coordenadas. Bom, só deixando claro, então, nós temos duas coordenadas para localizar uma estrela, em qualquer instante. A boa notícia é a seguinte. Você tem esses dois dados, o Hg e a declinação, permanentemente escolhidos. Então, é preciso. Se você... Eu estou imaginando uma situação em que você não tem nada elétrico funcionando no seu barco. Você tem um rio chamado Amanak-Lauk. Com o Amanak, você consegue determinar o Hg e a declinação em cada segundo do ano. de Sol, Lua, os planetas visíveis e cinquenta e sete estrelas. Então, o Amanak contém essa informação. Você consegue, fazendo umas continhas destas lá, você acha o Hg e a declinação em segunda, segundo. Todos esses. Então, é muito útil. Você está referenciadíssimo. Com uma precisão bastante razoável. Você sabe onde está cada astro que você eventualmente vai medir. Está ligado por aí. Agora, para saber o Hg, você precisa, obviamente, saber o Hg. Você precisa saber a sua posição para saber qual é o Hg. O problema é que você está vendo o Hg. Você está vendo o Hg. Você quer saber o Hg. Então, vamos ver como é que a gente trata isso. Aqui tem um outro par. Eu já falei de dois paros coordenados. Atitude e altitude. Declinação e Hg. Tem esse outro par aqui, que são as medidas locais. Quer dizer, se eu estou aqui olhando para o céu, eu vou achar uma estrela pelo azimut, na direção que ela está, e pela altura que ela está. Se eu te falo assim, olha, olha para o seguinte ponto do céu. Azimut é 20 graus, altura é 43 graus. Você pega a sua muçula, abaixa 20 graus, pega o seu sustante e corre 43 na estrela da água. Então, a terceira maneira é de identificar a estrela. Aqui eu fiz uma... Esse desenho aqui é muito interessante porque ele mostra uma coisa legal aqui. Olha só. Olha só. O meu observador, que é esse triângulo aqui, como sempre, ele está sobre a superfície terrestre, e o plano horizontal é esse plano que eu escrevi az aqui, porque é a direção do azimut. Certo? Então, imagina, ele está aqui e está observando essa estrela a uma altura h. Tá bom? Se eu ligar o centro da Terra à estrela, eu vou ter o ponto, aquele ponto geográfico da estrela. É a projeção da estrela sobre a superfície terrestre. Por que eu fiz essa linha paralela a essa aqui? Porque a estrela está muito longe. Esses raios são paralelos na parte. Não são, mas nós estamos falando de raios juntos. É ridícula diferente. Ok. Agora, olha aqui. Esse ângulo... Eu vou usar essa anotação, tá certo? H barra para significar o complemento de H. 90 menos H. Esse ângulo aqui é o H barra que é igual a esse ângulo. Portanto, olha que curioso. A curvatura entre o arco, entre o observador e a posição geográfica da estrela é... Me dá diretamente a altura que eu vou observar. Então, se eu observei um astro em uma altura H, eu posso traçar um círculo de raio H barra na minha esfera, no centro, na posição da estrela, e eu sei que eu estou lá. É uma linda posição. Certo? Se eu acionei uma estrela ali e ela mede a H, a H barra eu tenho, pega um compasso e mostra uma carta... A carta é um problema, porque a carta é plana. Nós estamos falando de distâncias grandes em cima da esfera. Não dá para fazer da carta, mas se você tivesse uma esfera para desenhar em cima dela, era só pegar o compasso e descrever o círculo que você está em cima dele. Todo mundo que está nesse círculo vai ver a estrela como mesmo. Certo? Bom, essa é uma informação importante para nós, que o arco entre o observador e a posição geográfica da estrela, me dá algo que é diretamente, a menos de 1,90 graus. Ok, então eu vou fazer aqui um pequeno resumo dos três pares de coordenadas que nós temos. Latitude e longitude que localizam o observador. A declinação em HG é que localizam a estrela, mas não depende da posição do observador. Entendem? Que é irrelevante a posição do observador. E o terceiro parque, a altura e asinute, que dependem da posição. Certo? Então a brincadeira toda vai ser relacionar esses três pares aqui. É assim que a gente faz na habilitação astronômica. A gente se localiza a partir dos três pares. Vamos descobrir como é que a gente vai fazer isso. Esses aqui podem ser medidos diretamente. Uma observação importante é que a altura é muito mais precisa à medida do que o asinute. A altura, você usando uma necessidade, por exemplo, você tem uma precisão mais rápida. de décimo de mundo. Ao passo que o asinute é uma rússola. Além da deteinação, tem, por exemplo, o desvio do próprio metal que tem o ar. Tudo é muito menos precisa. Então, na realidade, nós vamos evitar de desinute. Vamos de altura. Nós só medimos de altura. Ok. Cabe aqui falar duas palavrinhas sobre um ramo que se chama trigonometria esférica. É um pouco interessantíssimo. Você trabalhar com geometria sobre a superfície esférica. Ela tem algumas diferenças da geometria plana. E é um caso especial de uma geometria mais ampla que é a geometria riemanniana. Você tem qualquer superfície. Pode trabalhar nela geral. É um zero e vezes zero. Mas a geometria riemanniana, no caso particular, é uma superfície esférica. Pode trabalhar com ela. Então, uma coisa importante é falar de triângulo esférico. Nós vamos precisar desse conceito. Um triângulo esférico é uma figura formada por três pontos. Interligação dos três pontos. E eu uso para interligar as geodésicas. Eu sempre vou fazer isso em qualquer superfície. No triângulo eu defino usando a geodésica. O que é geodésica? É o caminho mais curto. Certo? E ocorre que na superfície esférica, a geodésica é um círculo máximo. Tem muitas maneiras de ir de um ponto a outro sobre a superfície. A maneira geodésica de fazer isso é usando um círculo máximo. Ou seja, um plano que passa pelo centro da esfera. A interseção do plano. Esse plano tem que passar pelo centro e pelos dois pontos que eu estou querendo interligar. Então, tem um plano definido. Eu tenho três pontos. E eu tenho um círculo definido sobre a distância. Esse círculo é máximo. E essa é a distância e ela é a mais curta. Qualquer outro círculo vai ser mais longo. Às vezes, isso é quando é efetivo. Um exemplo clássico. Você está em um ponto fora do paduco. E quer ir para um outro ponto que está na mesma latitude. Certo? O intuitivo seria você pegar uma direção leste ou oeste com os pontos. Tem que ir para o lado leste. Eu vou reto. Não, não é para fazer isso. Porque você estará em cima de um paralelo, que não é um círculo máximo. Um paralelo não é um círculo máximo. Você tem que dar um pequeno arco à norte, se você está em um esfermo norte, ou sul, se você está em um esfermo sul. E aí você vai fazer o caso de mais curta. Inclusive, você tem um nome, né? Ortodrome. Isso é uma rota ortodrômica. É a rota que passa a combustível. Para distâncias curtas, sem relevante, mas em navegações transoceânicas, de cargueiros que fazem isso regularmente, os caras, economizam combustível para ficar tudo mais ou menos. Muito bem. Então, eu tenho o círculo máximo, que é o conceito que eu queria colocar. E uma particularidade. Por que a gente fala de papel particular de termosférico? Porque termosférico é uma propriedade única seguinte. Você tem seis elementos, como qualquer termos. Três lados e três ângulos. Três eras. Mas qualquer três, o conhecimento de qualquer três deles, quaisquer três, permite o cálculo dos outros. Repara que na geometria boa, isso não acontece. Se eu conhecer três ângulos, eu não conheço o triângulo. Eu conheço uma família de triângulos semelhantes. Mas na geometria esférica, se eu conhecer três ângulos, eu fecho o triângulo. Não tem dois. Eu não guardo o cálculo dos outros três. Então, isso é uma particularidade que ajuda. Agora eu vou, em particular, trabalhar com um triângulo. Vamos prestar atenção nesse diângulo, que é bem legal isso aqui. Resolve tudo. Esse triângulo fundamental para a navegação astronómica. Esse triângulo passa aqui, que forma até uma palavra. Peripolo. A é a posição geográfica do astro, aquela projeção que eu falei. E Z é a posição do observador. Vou construir um triângulo esférico com esses três pontos. Certo? E o legal é que tudo que eu preciso dar é algum dos seis elementos desse triângulo. O ângulo P vai ser o HL. O P é o HL. O PA é o DEC bar, ou seja, o complemento da declinação. O AZ é o H bar. O ZP é o F bar. O Z é o próprio azibut. E esse cara, ele não é relevante. Não é relevante. É um cara que não serve para nada. Mas olha só. Na figura fica mais fácil. Olha lá. Esse aqui é o polo, tá certo? Aqui é o Z. Qual que é o círculo máximo que liga? Z a P. É o próprio peridiano onde o observador está. Certo? Então esse cara é círculo máximo. E esse cara, na realidade, eu complemento. Porque a latitude é exata. Se esse aqui for o Equador, isso aqui é latitude. E isso aqui é o complemento da latitude. E é o ângulo. Se você olhar lá para o centro da Terra, você vê o meu F barco. Mesma coisa com a declinação. O ácido está aqui. A ligação dele com o polo é um meridiano. Portanto, é um círculo máximo. E é a declinação com o complemento da declinação. Da latitude. Como eu havia dito, o ângulo entre A e Z, isso a gente já viu, é o A e A. Esse ângulo aqui é exatamente o ângulo entre esse cara e esse. É o ângulo horário local. Quer dizer, é o ângulo que esse sujeito aqui está vendo aquele astro. No céu. Varia com a votação da Terra. E esse cara aqui vai ser útil. É o ângulo entre a direção que eu vejo o astro e o norte. Então, está tudo aí. Ok? Os elementos todos que eu preciso ver. Eu vou pôr isso aqui no plano só para a nossa discussão ficar mais fácil. O ângulo não vive. Lembre-se que a estrela é estéreo. Está certo? H, G e D, que são coincidos. Porque eu medi uma estrela e eu sei as coordenadas dela. Φ e λ, que são as coordenadas do observador, são desconhecidas. São as incógnitas do problema. Está certo? Agora, dado que λ não é conhecido, HL também não é. HL é HG menos λ. Então, esse cara também não é conhecido. H e AZ podem ser medidos, mas como eu falei, o AZ tem baixa precisão. Então, eu não consigo resolver isso só com H. Porque eu só tenho dois elementos aí. Eu só tenho a declinação e o H. Não dá para resolver o triângulo com o 2. Mas é? Precisaria de 3. O AZ seria uma solução, mas na prática não se passa. Eu preciso. Veja bem. Nós vamos ver que... Deixa eu acelerar. Tá bom. Recalculei igual o tempo. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, né? Vou tentar ser um pouco mais breve aqui. É trabalhar... Em vez de trabalhar com AZ e H, eu trabalho com H de mais de uma estrela. Certo? Então, a solução inteligente aí é você... Ah, tá bom. Eu só vou usar H. Vou ter uma informação incompleta. Mas se eu tiver o H de outra estrela, eu não consigo. Bom, aí você tem um problema. Como combinar esses dois triângulos? Porque eu vou ter dois triângulos para trabalhar. Na prática, o que se faz é uma solução gráfica. Vamos ter uma solução gráfica para esse problema. Com uma medida só de cada estrela. Então, vamos imaginar que eu medi duas estrelas. Certo? O truque é o seguinte. Vou contar o fim da história. Eu vou chutar uma posição. Nunca você está tão perdido assim a ponto de não saber nem que quadrante você está no globo. Então, você tem pelo menos uma latitude inteira, uma longitude inteira que você sabe que está próximo. Certo? Só de olhar para o céu, você já sabe disso. Então, você vai chutar uma posição. E vai medir a estrela que você está querendo medir. Olha, estou por mnemônico aqui, porque isso aqui é uma situação bem prática. Esquece que você está medindo estrela. Imagina que isso aqui é uma torre alta. Você achava que estava aqui, calculou. A sua expectativa é ter essa altura aqui. Mas você pediu uma altura menor na prática. Você esperava essa altura H, mas a sua medida foi H1. O que isso significa? Eu estou um pouco para trás do que eu achei que estava. Certo? Então, se eu tenho uma expectativa de altura em função de uma posição que eu tenho, e eu obtenho outra, é porque essa minha expectativa estava um pouco errada. Eu estou um pouco em boa lá. Eu fiz esse desenho assim só com um mnemônico, esse mesmo entre aspas, só para a gente, isso aqui é mais fácil de lembrar dessa figura, mas é dessa. Mas o que acontece mesmo é o que está na figura esquerda. Está certo? Porque se eu estou observando, olha aqui, o meu observador está aqui, está observando a estrela, e ele está observando a altura H. Se eu recuar aqui, olha, na direção oposta ao azimuth, eu vou estar agora olhando em relação a esse novo plano horizontal. E o meu ângulo agora é H', que é menor do que H. Na realidade, você pode olhar aqui que o H' aumentou. Logo, o H' aumentou. Logo, o H' aumentou. Então, claramente, a situação é similar a essa aqui. Só que essa aqui é mais fácil de lembrar. E o truque que esse método desse sujeito aqui, Marc Santillet, que é a navegadora, ele inventou esse truque, essa solução gráfica prática, baseada em várias medidas de altura de vários estrelos. O que ele faz? Olha só, ele assume o encontro. Na carta na hora, olha, eu vou achar, eu acho que eu estou aqui perto. Aí ele vai em média estrela, quando tem uma altura H. Certo? Aí ele vai lá, tem um outro documento, que é bom navegador usar, que chama tábua de navegação. Ele pega a tábua de navegação e a partir da posição que ele está assumindo, do Hg e da declinação que ele consegue calcular a altura de início. Tá certo? Ele tem quatro e consegue calcular a altura. Tem uma tabela pra isso. Tá, então ele tem altura. Mas ele mediu outra coisa. Então ele tem o H, e tem uma galinha, que é esse aqui. Vai descobrir esse é o H e esse aqui é o H. É o que ele mediu. A diferença delta H é um arco. É exatamente esse arco aqui, olha. A delta H é esse arco. O delta H barra é igual a delta H, né? Então, essa distância aqui é exatamente o delta H. O que ele tem que fazer? Simplesmente, ele tem que colocar a distância delta H pra trás da direção do oze múltiplo. Aqui é a linha do oze múltiplo. Então, ele anda pra trás na distância delta H em minutos. Certo? É milhas, não? E traça essa linha perpendicular a essa linha. Isso aqui é uma linha de posição. Na realidade, a rigor que o cara tem é um círculo de raio enorme, de escala valentária. E aqui ele tá numa escala local. Então, a reta é uma boa aproximação. Então, ele tem uma linha de posição. Se ele fizer isso pra várias estrelas, ele mata o problema. E aqui é basicamente isso. O que tá feito aqui é uma simulação, tá certo? Pra várias estrelas, Arturus é mais ou menos essa do desenho anterior. Certo? Então, Arturus é uma estrela que foi medida e me deu essa linha de posição. Mas eu medi mais três. Medi Saturno, que é um planeta. Riegel e Heidel, né? Heidel Kant, né? Que é alfa-cental. Por exemplo, dos alfa-cental. Com quatro, você chega aqui, obviamente, que é uma circulação sem ruído. Nunca é assim. Vai ter um diângulozinho ali no meio. Isso tem perturbação, a medida é incerta. Se você errar em Alckmar, uma distância de dez milhas, não é nada. Você não vai se perder por causa disso. Se você continua no curso, uma hora você vai chegar em algum lugar e vai ter uma referência posterior. Entendeu? Isso te dá um funcionamento. Léo, uma pergunta. Eu ia começar com o GPS agora. Eu vou fazer uma síntese bem grande aqui do GPS, porque eu acho que todo mundo tem uma noção do GPS. A ideia de você... Só passando isso aqui, é que eu queria falar nisso aqui. Aqui tem alguns dados do GPS. Dados práticos, né? Os três segmentos que ele é feito, o espacial, a recepção, que é o seu aparelho. É o receptor de rádio, na realidade. E o controle operacional, que é. Aqui, o número de satélites, como é que eles estão distribuídos. Tem toda a distribuição geométrica e tal. E você está sempre vendo pelo menos quatro. Qualquer ponto da Terra, em qualquer instante. Quatro satélites. Aí, tem uma discussão aqui sobre como é a medida. A medida é a distância. Quando a mensagem sai do satélite, ela sai com um rótulo. O instante em que ela saiu. Quando ela chega, você compara com o instante que ela chegou. Ela se propaga a velocidade da luz logo que você tem a distância. Só que... Nós estamos falando de velocidade da luz, né? Então, qualquer rimo ali é multiplicar pela velocidade da luz. E você ter um relógio preciso no seu receptor é duplicado. O nível de precisão que você precisa. Então, o truque, um truque essencial do GPS é transformar esse erro do seu relógio em variável. Então, a pessoa da sua... do seu cálculo. É uma variável que você não mede, mas que você vai inferir contra o relógio. Quer dizer, se você tiver várias observações, só vai ter um valor de ΔT que cabe. Você vai fechando o ciclo e a variável ΔT acaba sendo indeterminada. Então, ela se torna uma das variáveis que você precisa colocar. Então, quando você tem três satélites, você poderia calcular a distância, se o relógio fosse possível. Mas, se você incluir o ΔT na equação, você precisa de quatro satélites. Porque esse ΔT passa a ser uma variável. Então, é possível resolver. Em resumo, só que você não vai resolver assim direto. Você vai construir um modelo dinâmico. As equações seriam essas. Essa equação... Isso aqui chama pseudorranja. Esse cara vira variável para o erro do serranógeno mais o ruído. Certo? Aí você, em vez de trabalhar... Aqui tem umas observações que eu vou pular. Mas você pode construir uma equação de estado. Eu acho que isso aqui que é interessante, entendeu? Em que você tem as quatro, as cinco variáveis. Eu vou imaginar o movimento do objeto rastreado. Horizontal. Eu vou imaginar que ele tem uma posição x em velocidade constante. Posição y com velocidade constante. E uma posição z com velocidade zero. Se não for isso, veja bem. Eu vou filtrar isso. Então, a cada passo eu vou reestimar todo mundo. Mesmo que o meu movimento não seja retinível de forma de pano horizontal, ele vai ser reavaliado, reestimado pelo filtro. A cada passo. Então, o que eu vou construir é um modelo de equação de estado, um modelo de movimento, que vai me permitir construir uma equação de estado, que é essa aqui. Eu vou incluir aquele que eu chamei de delta T, agora eu chamei de beta, mudei de novo. Aqui é o offset do relógio e aqui é o drift do relógio. Eu ainda vou modelar a variação do passo do relógio. Está certo? Então, vai ser mais preciso mesmo. Vou montar um estado que é a junção dessas variáveis todas. Essas equações aqui são triviais. Essas aqui porque é equação de movimento retinível de forma. A posição num certo distante é a posição que eu tinha mais a velocidade vezes o p, que é o período de mostrário. Então, está tranquilo. Fica a equação de estado mesmo da modelo do deslocamento do objeto, incluindo o relógio. E aquela equação de medida que eu tenho, que são as distâncias, eu posso linearizar. Porque elas são não lineares. Envolve a raiz quadrada, a distância e o que diante. Por isso que a gente fala em filtro de calma, extendido. Porque a nossa equação de medida não é linear. Certo? Mas eu linearizo ela, veja bem, eu faço a linearização clássica em torno desse ponto aqui que é a predição do fio. Certo? E consigo montar uma equação de medida linear também. Certo? Isso é que é legal. Quer dizer, você vai ter um modelo clássico aqui de linear, né? Vai usar o algoritmo clássico do fio de calma. Certo? Quer dizer, repara, você tem que conhecer algumas coisas, né? A discussão desses ruídos daqui também não é trivial. Eu não cheguei a preparar porque não ia dar nem o tempo. É mais complicado. Mas é muito legal. Você consegue, inclusive, avaliar qual é a precisão que você vai ter. Certo? E a partir disso, você roda o filtro. Quer dizer, esses Z aqui são as medidas de distância que você tem que colher no entanto. Certo? Sem levar em conta o offset do seu relógio. Você faz conta que o seu relógio é perfeito. Joga lá a medida. E roda o filtro. Esse aqui é o algoritmo clássico do filtro de calma. Roda o filtro, né? Você tem uma estimativa em um certo instante. Depois do algoritmo, a linha principal do algoritmo está aqui. Você chega na estimativa no instante K mais 1. Certo? Só que você precisa de... Essa variável aqui, que é o filtro, que é o ganho do filtro, precisa das variâncias. Você precisa paralelamente conduzir essa linha de algoritmo. Certo? E aí você pensa, isso aqui você roda e você vai ter a cada instante, a cada medida de um satélite chegar para você. Você já roda o filtro. Você não vai rodar. Você não precisa ficar esperando ter 4 para rodar. Está sempre rodando o filtro. Está precisando maior. Porque você deve enquanto passar. Essa é a observação que eu queria fazer em relação ao filtro de calma. Desculpa ter atrasado muito na outra parte. Isso aí eu falei muito horrível, mas... Essa é a ideia que eu queria passar. Da utilização do filtro de calma. Um problema. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. 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 Se você tiver algum pergunta... Uma pergunta se a gente ficar seco e lá pode ser feita as mais coisas. Direto. Quer que vá no seu fone aqui. Está. Aqui. Bom, Rafael. Estou aqui pensando, né? Vamos imaginar que tem uma guerra nuclear e a gente perde a... O GPS. O GPS, perde a localização. Tem algum aplicativo que ele pode pôr no celular, medindo as estrelas e já dá pra gente a posição? Que milhaço. Aqui não falta isso. Porque é só que no sextante, peguei duas estrelas, pega ali há dois ânimos e coloca um novo aplicativo. Tem aplicativo no celular que faz o papel do sextante, né? Ah, põe pra estrela sim, mas é claro que não precisa, porque... Você tem que centralizar o... O sextante tem... O celular tem... Tem... Acelerou, né? Tem giroscópio... Você consegue... De certa forma, tem, né? Ou seja, se você jogava bomba a bomba pra ele, a gente tinha que... Não, é... Tem esse aplicativo... Eu ando com uma bomba, né? Que não, acho que uma tábua de navegação agora. Acelerou a compra da bomba pra ele. Acelerou a compra da bomba pra ele. É... É, você tem que... Bom, então, queria agradecer essaidents da tela do Rafael. Tá, tá.